Aí aqui mais uma das mortes, que ele fala de transgender, morte do gênero, então aqui ele já tá até falando, né, também sobre essa questão, então como é que eu ia desenhar homem ou mulher aqui, se ele tava justamente falando que não tem mais isso. E aí eu acho que é interessante também de falar que eu tô usando o mesmo tipo de layout quando ele fala dessa coisa da morte, então aqui eu fiz o mesmo box escrito, morte do tananã, aí um boxezinho e esse jeito de desenhar a cruzinha, né. Aí eu fiz igual aqui pras pessoas entenderem, então, o que são as coisas que estão morrendo. Então, morte do gênero, identidade, papel, sexo biológico, orientação sexual. Aí isso aqui é um símbolo que é da LGBTQ, várias siglas, que tem de homem, mulher e trans, então eu usei isso aqui porque eu achei que ficou forte e isso aqui eu tinha pesquisado já no Google. E aí eu não preciso desenhar todos os tipos de gênero e é de um jeito estereotipado, que não vai ser o jeito que eu acho que eles vão acabar se sentindo representados, então eu fiz desse jeito. Aqui entram as questões do machismo, cada um é uma caixa de possibilidades, aí desenhei realmente as caixas, aí olha só aqui a perspectiva dessa caixa, tá bem ruim, mas tudo bem. Fazer por fazer, a marca fica mais preocupada em surfar a tendência, aí aqui eu fiz uma ondinha e encaixei, eu gosto disso também, tá gente, fazer tipo um símbolo, um desenho e encaixar as informações junto com isso, eu acho que fica legal. Aqui não tá bem, não tá bonitinho porque eu acho que como eu tava fazendo em caixa baixa, não ficou tão bem escrito e tal, tá meio tortinho, mas eu acho que a ideia em si é boa. Você faz a tendência do que pensar em conectar de verdade com o público. Então, aí ele explica que é isso aqui, né, fazer por fazer vai dar merda, então ao invés de eu escrever o merda, pra ficar um pouco mais sutil essa situação, eu só desenhei um cocôzinho e botei, né, como se fosse um pii. Então, foi isso.